E aí pessoal, nesse vídeo vamos jogar o Battlefield 2 Modern Combat. Dessa vez já estou usando o OPL mais atualizado no momento, o 1650. Não estou utilizando nenhum modo, lembrando que os loadings eu vou editar para não perder muito tempo. E deixo uma recomendação de aumentar a velocidade do vídeo para 1.5 mais ou menos, porque acho que dá uma fluidez maior para o vídeo e dá para entender o que eu falo. Testa aí para saber se te agrada ou assista normalmente. Vamos lá então. Bom, começou. Aquele vídeo de abertura parece que não travou, né? Então eu pulei para a gente não perder muito tempo. Esse vídeo aqui do start parece estar com algum engasgo, mas isso não afeta em nada, né? Vamos começar então. Vamos então na campanha. Vamos criar uma campanha. Vamos deixar VTR mesmo. Vamos ver settings. Vou deixar com ajuda. Aumentar um pouquinho a sensibilidade. Subtítulos. Som. Efeitos sonoros pode deixar mais alto. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros. É, o vídeo parece ok também, mas vamos pular. Começou. Vamos ver. R1. Atira, bola recarrega. Beleza. Ali no mapa a gente tem que ir na seta verde. Que é o objetivo. Tá bom. Quadrado assim que a gente pula para o outro aliado. Essa é uma boa dinâmica aqui no jogo. É, eu já fiz isso, né? O que é o ponto para os sinais de mão? Estamos reenforçando. Mostra a posição. Pode ter inimigo aqui. Vamos pegar aquele lá em cima. Flanquear os caras. Vamos vir para cá. Tem um carinha escondido aqui, ó. É que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente perde aliado. Aí a gente fica com menos ponto. Então tem que evitar o máximo de não perder. Os soldados amigos, né? Vamos para aquele engenheiro que vai vir tanque. É, segurar R2. A gente troca de arma, né? Então... É, apertar L1L1. Tá, deixa eu ver. Aí a gente agacha e levanta. R2 a gente escolhe outra arma. Então de bazucão. Carrega. Carrega. Então nesse jogo eu cheguei a gravar em DVD quando tinha o Playstation 2, né? Naquela época. Mas não passei dessa segunda... Não, dessa primeira fase. Vamos pegar um tanque. Então essa primeira fase aqui eu já sei mais ou menos o que fazer. Aí nesse vídeo vamos jogar... Olha o cara ali em cima. Acho que já mataram. Vamos jogar essa fase e a segunda. É a segunda já que vai ser coisa nova já. Nossa, pegou os dois numa só aqui. Double kill. Melhor Battlefield é o Battlefield 3, né? Não tem como. Pegar esse helicóptero aqui. Já foi. Agora tem que tomar cuidado em matar os inimigos aqui. E não pegar os nossos aliados. E no final perder pontos. A gente também tem que fazer em pouco tempo, sem demorar muito conta na parte final. E acho que eu matei alguém. Não sei. Vamos seguir aqui no objetivo logo. Vamos ver. É, o objetivo aqui é que a gente tem mais... Tá mais conquistado, né? Pegar ali em cima. Pegar esse carro aqui que tá vindo. A mira aqui não é muito boa, mas... A gente consegue dar um jeito, né? Nossa, tomar cuidado. Quase peguei o aliado. Pegar o carro aqui. Nós precisamos de avançar. Certo. Ah, vamos seguir em frente. Já tem gente aqui, né? Boa. Tem gente ali. Ah, tá vindo o helicóptero. Tem gente caindo aqui. E quando cair, atira. Aí. Quase peguei o helicóptero. Ui, é por pouco. Vem, helicóptero. Poupa, tem gente aqui do lado, ó. Aí, já foi todo mundo. Bota esse helicóptero aqui. Nossa, passou por dentro dele. Deixa eu pegar esse carro também. Vai, pega o helicóptero. Aí. O GUNNER aí em cima já tá ajudando. Aí, só mais um tirinho. Boa. A gente tem esse carro ali, né? Tchau. Agora, só o pessoal ali em cima. Pô, o tiro não pegou. Aí, foi. Olha, essa aqui eu já sei, né? Então, a segunda vai ser mais desafiadora. Boa, GUNNER, vai. Aí. Foi. Foi. Vamos ver como é que eu me saí. Ó, missão de não perder nenhum tanque. Acho que foi bem rápido essa daqui. Olha, por pouquinho. Botou matar um pessoal. Ah, fomos bem até. Aí pra fazer 100%, né, tem que pegar todas as medalhas ali. Todas as estrelas. Que aí parece que vai liberando mais a arma, tudo. Subir de patente aqui. Boa. Libera já umas armas. Libera uma classe. Classe de assalto. Vamos lá, 3 armas. O que a gente libera? Fez um upgrade ali. Novo desafio. Provavelmente a próxima fase, né? Vamos continuar. Beleza, então... X entra e sai do veículo. Triângulo, a gente faz o quê? Ah, a gente vai mudar a posição, né? Então vamos ficar aqui na mitralhadora. Então a partir daqui, é novo pra mim. Ele não mira mais, é só... Só assim, não dá nenhum zoom, né? A gente pode mudar ali de carro. Já tem espaço pra dois ali no carro, né? Pode transportar mais um. Ah, já tem um carinha correndo. Vamos olhar pra trás aqui. Tem que completar antes que o tempo termine. Opa! Uma carinha aqui. A mira aqui é meio estranha. Ah, mas o cara tava na frente. Matei um aliado. Nossa, o cara caiu ali. Tem carinha aqui, ó. Shotgun. Não tem lugar pra ir que não esteja cobrado por fogo. Vou sair aqui do carro. Vamos atrás daquele cara. Acho que a gente consegue pegar a chatea. Ah, matou. Medicão! Vamos lá. Olha, eu já matei o cara na cabeça. Substituir aqui. Pô, matei um ali sem querer. O cara tava na frente. Tive culpa. Vamos ajudar o cara ali, vai. Cadê tem mais ali? Matou? Tem outro ali. Podia ter uma granadinha, né? O cara tá aqui dentro? Olha lá atrás. É, o cara tá aqui atrás. Foi? O cara morreu mesmo. Tô tendo tiro aqui. Cadê esse cara? Ih, tamo perdendo aqui. E, vai acabar o tempo. E agora? Acabou o tempo. O que que acontece? Tem que ir pra lá. Então... Peraí, vamos de... De carro aqui. Opa, vamos matar o carinha ali. Um cara de... De bazuca, meu. Vamos, vamos. Entra aqui. Acho que aquele não vai entrar, hein. Acho que a gente vai ter que ir a pé mesmo. Deixa eu dar uma volta aqui. Meio perdido. Chega lá carregado. Ele não corre mais que isso. Vamos fazer um atalho aqui, né? Eu tô acertando aliado? Como assim? Opa, tem gente aqui. Matou? Os caras aqui. Tem gente ali. Bem em cima. Já tá de bazuca. Cadê o outro? Deixa eu pegar o engenheiro aqui. Já tá de shotgun. Caramba, tem... Caramba, tem... Decento segundos. Aí, boa. Pega o cara ali. Aquele lá. Mata o cara. Boa. Tem mais três aqui vindo. Vírus vai. Três segundos para o atalho completo. Atira, atira. Apertei ninguém, parece. Aí, aqui. Acho que tem mais dois. Ah, não recarga agora. Então, aqui. Tem um carro vindo. Ai, caramba, vou morrer. Tá acabando o tempo. E não tem mais arma. Que matou, né? Tá, agora vamos pra lá. Explodiu ali. Vamos pegar outro carro. Esse jogo aqui, o jeito é... Jogar várias vezes, né? Pra poder saber as missões tudo certinho. Mato o cara. O cara... Esse cara correndo aqui. Nossa. Como é que o cara voou? Cadê? Tem gente ali em cima, tem. Eu vou dar aqui de... Pro carro mais no meio. Ó, tem mais ali em cima. Tamo vindo aqui. Cadê? Mato o cara. Aê, boa. E mais aonde? Tamo ali vindo. Tinha os caras ali dentro. Aí. Quem mais? O que eu tenho ali? Os caras estão ali dentro? Vamos ver esse aqui. Tem uma granadinha, não? Ah, morreu. Que lá tá por um fio, hein? Não posso deixar ele morrer. Ih, tá vindo o helicóptero. Viruses, gol. 30 segundos para deslizar o completo. Pô, como é que eu vou derrotar o helicóptero? Tire aqui. Os caras descendo de paraquedas. Os caras descendo de paraquedas. Engage. I'm atingir. Ah, meu amor. Tire aqui. Eu não sei. É só um pouco. Olha lá. O que? É só um pouco mais longe. Muitos, os caras descendo. Se a gente tá� as minhas. Outra ali Vamos dirigir Pra cá Opa Vamos puladinho aqui Ela é meio uma onda aberta Boa Vamos ver como é que foi o final Se é isso Caramba Ah, não foi tão ruim assim, né Ó, ganhei umas medalhas Cinco estrelas Vai subir de patente? Vai Liberou meio de alguma... Ah, agora tem sniper Beleza Ó, tem um especial ali Fechou Então é isso, pessoal Se você gostou, deixa um like, comente Se você não é inscrito, se inscreva E nos vemos no próximo vídeo Valeu